Música 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 Nesta BTL e dois anos após o seu encerramento forçado pela pandemia, regressamos aqui a esta montra, que é a montra da excelência de valorização de Portugal e das regiões no mundo. Viemos com esta força de voltar a colocar nos circuitos internacionais e mesmo nos circuitos nacionais o nosso território, o Tamegui Sousa. Agora também, com alguma alteração, porque já incluímos, além do Tamegui Sousa, o Douro. O Douro tem aqui um sinónimo também de qualidade, de beleza, de enquadramento, de produto. E desta forma nós estamos cá para reavivar o nosso património, trabalhar em rede, valorizar o conjunto. É isto que nós temos feito nestes dias aqui, de apresentar as várias dinâmicas dos vários municípios do nosso território. Mas também sempre com um olho muito próximo com a realidade da área metropolitana do Porto, com a realidade do Douro, Vinheteiro, com a zona do Ave, Guimarães, Braga. O nosso território ganha quando se relaciona também com estes destinos. Nós não queremos valorizar o nosso destino por si, nós queremos valorizar o conjunto. E o que nós estamos aqui a fazer, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, é isso mesmo, é valorizar o nosso território enquadrado nesta realidade do Norte do país. E o que nós estamos aqui? E o que nós estamos aqui? E o que nós estamos aqui?